Olá, eu sou a Patrícia. E esse é o canal Patrícia Viaja. Hoje vai começar mais um dia de vlog aqui em La Paz. E esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da nossa viagem pela Bolívia. Hoje a gente vai mostrar pra vocês alguns dos pontos turísticos da cidade, das partes mais históricas e da cultura local, algumas curiosidades locais que são diferentes dos nossos hábitos no Brasil. Bom, aqui atrás de mim a gente tem a Igreja de São Francisco. E ao lado da Igreja também tem o Convento e o Museu de São Francisco. A arquitetura da Igreja está em estilo barroco. E está fechada a Igreja agora, mas no interior da Igreja tem várias esculturas em madeira e em ouro também. A Igreja foi finalizada, a sua construção, em 1753. E é um dos marcos aqui da cidade de La Paz. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Viemos até a região mais urbanizada e abastada da cidade, que a gente encontra mais edificações, mais prédios, todos terminassem com o acabamento todo ao redor pronto, né? Tchau. 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 Classe média, alta, né, aqui da região da Bolívia, mas um fato bizarro aqui que eu tô percebendo, é assim, a gente no Brasil a gente faz uns gatos, né, mas aqui é engraçado que nem, por exemplo, a galera contrata serviço de TV por assinatura e o fio vem direto do prédio, ó, tipo, da janela do cara, ó, que nem ali, por exemplo, ó, eu vim de lá de cima pra rua. E aqui o montinho, ó, isso em vários prédios a gente percebeu é assim, ó, ó, procura, né, doideira. Aqui atrás de mim tá o monumento do general Sucre, que é quem deu o nome da cidade Sucre e também que é a capital da Bolívia. La Paz não é a capital da Bolívia, porém, as pessoas consideram uma capital governamental porque todos os edifícios do governo estão aqui, as embaixadas, então Sucre é como se fosse uma capital honorária, é oficialmente a capital, mas a parte governamental está toda localizada aqui em La Paz. Música Agora a gente vai experimentar o teleférico aqui de La Paz. Ele é um transporte público normal, não é nada turístico, mas como ele vai acima das montanhas, então também serve pra você ter uma visão panorâmica da cidade, tá? Custa três bolivianos cada trajeto. Colômbia também tem, em Medellín, ou Medellín. Lá também tem teleférico, também com o mesmo propósito do que tem aqui, que é pra fazer o transporte das pessoas que moram nas partes mais altas da cidade até a parte mais baixa. São três valores de tarifa, de acordo com a linha. A gente está pegando a linha Celeste, então a tarifa custa três bolivianos, mas tem outras duas linhas que o valor é de dois e cinco bolivianos. Quem é descapacitado, idoso e tal, paga mais barato. Quem é descapacitado, idoso e tal, paga mais barato. Quem é descapacitado, idoso e tal, paga mais barato. Quem é descapacitado, idoso e tal, paga mais barato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui atrás de mim está o prédio da Prefeitura de La Paz. Tchau. 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 Ali ao lado são quatro idiomas, espanhol e três dialetos indígenas. Aqui na Bolívia eles respeitam bastante os dialetos indígenas porque faz parte do governo local. E a gente vê a bandeira da Bolívia, a bandeira de La Paz e ali a bandeira indígena e a mistura das duas bandeiras lá em cima. E aqui é o prédio da Presidência que eles chamam de Casa Grande del Cuervo. Aqui é a parte da frente do Palácio do Governo, né? Teve a troca da guarda agora, mas a gente não conseguiu filmar. Então, aqui ao lado a Catedral Metropolitana, tá? E em frente a gente tem a Plaza Murillo. E tem vários monumentos aqui de pessoas importantes que passaram pelo governo da cidade e do país também. A gente não vai filmar muito lá em cima porque a praça está infestada de pombos. E as pessoas que estão lá em cima estão alimentando os pombos e eles estão fazendo várias revoadas, assim. E aí o povo acha muito interessante isso. Nós não achamos interessante porque os pombos eles transmitem várias doenças, inclusive são considerados os ratos voadores. Agora eu vou mostrar pra vocês a região de La Paz onde nós ficamos hospedados. Nessa região tem bastante comércio de rua. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem bem servindo. Esses são os patos mais bonitos que tem. O benefício aqui é bem bom e é bem... O tempero é bem gostoso. Eles ainda estão atrás da gente, viu? O que eu tenho pra dizer pra vocês é que nós não recomendamos a visita até este local aqui na Bolívia. Eu te traigo esta bomba... Esta bomba eu a dedico... A toda a minha gente... A a família... Bomba, bomba... Para sempre... Bomba, bomba está presente... Aqui...